olá pessoal bom dia pessoal cheguei mais uma vez para mais um vídeo caiu caiu hd mandou um convite para mim aqui 1023 vamos visitar o caio vamos visitar o cai aproveitar e já pega esse baúzinho ó dinheirinho para nós o caião se eu não me engano o caião é a mel caiu falou que ia colocar umas coisas na banca para mim olha que maravilha mas não precisava caiu você tá você tem que investir na sua fazenda aqui viu e colocar pó cana aqui tá precisando cuidar bem então vamos lá o let's go a fazenda do cai tá quase parecido com a minha né as máquinas tá no mesmo canto ali e ele colocou um negocinho de gelo ali ó o caião também tá com as árvores ali para cortar pois é deixa eu visitar o greg aqui logo acho que eu me esqueço acho que eu já visitei ontem vamos procurar o baú na minha fazenda aqui para abrir e não e vamos coletar as coisinhas né povo para ver se eu chego pelo menos hoje no na metade desse nível a metade do nível são doze mil e quinhentos falta sete mil acho que eu não consigo sete mil xp ou então sete mil não consigo não mas o seis mil já tá ali tá lindo tá lendo ó tá lendo gente vamos rodar esse negócio aqui vamos conseguir umas moedinhas umas moedinhas lindas ó que maravilha agora que eu lembrei cara o caião colocou bicho o caião caiu tá seguindo no canal caiu o nome dele lá é mel olha que maravilha ó eita que coisa linda né só e serrote serrote eu não nem posso usar também que mesmo assim ainda tá pouco eu tenho bastante espaço então dá pra mim guardar bastante vamos ver o que que vamos plantar aqui é vamos plantar trigo né para conseguir um brindezinho let's go vamos colocar duas ração de galinha pra fazer vamos colocar dor pão pra fazer aqui também e vamos colher né vamos pescar porque pescar é vida vamos pescar gente não sei se foi o caião que falou comigo que o o que eu vou desbloquear no próximo aqui vai ser o redeio pessoal o redeio vai me ajudar pra caramba viu porque como eu não entro muito pra ficar pescando o redeio é ótimo e parece que ele falou que custa vinte e oito mil então é uma maravilha eu vou pedir ajuda nesse negócio aqui pra quem se tiver fazendo missão e quiser tá mandando também e cadê os ovinhos agora colher uns ovinho aqui valeu caião meti meu cílio meu cílio agora tá maravilhoso espero que as dicas sirvam pra você de jogabilidade tá bom e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho que alimentar nos animais zinhos também ali e aí e aí e vamos ficar nos animais aqui no cantinho ó pronto parafusito fuzito 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 pronto vamos colocar o vestidinho pra fazer a peporra uma pegada gente essa máquina minha ficou parada eu não tô acreditando que eu deixei essa máquina parada eu não acredito que eu deixei essa máquina parada mas quem assistiu o vídeo aí fala pra mim tá bom pessoal se por acaso eu coletei as coisas ali porque eu não tô acreditando que eu deixei ela parada não na boa eu não tô acreditando que eu fiz essa burrice eu ia colocar um xarope pra fazer ontem acho que eu esqueci e aí e aí tá cabeça ruim viu que cabeça gente que cabeça não acredito essa máquina aqui tá precisando de aumentar o espaço dela também tá precisando tá precisando sinto muito o senhor Greg eu sinto muito o senhor Alfred Alfred como eu tenho bastante serrote vamos coletar as amoritas é não é bastante serrote né que se diga poxa quantos serrote eu tô rico de serrote mas para esse nível para esse tamanho de serrote 30 é muito serrote até porque meu espaço é muito pouco e aí o 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